O que a gente tem para esperar nessa partida importante da Vila Nova? São dois jogos em cada, cada resultado passa a ser uma decisão. Começa pelo primeiro, esse jogo com o Vila, o que você espera? Esperamos retomar o caminho das vitórias, que a gente, há dois jogos que não conseguimos vencer. Precisamos fazer um bom jogo em casa, como foi nosso jogo contra o Londrina, que a gente venceu e jogamos bem. E a semana é muito proveitosa de trabalho, esperamos colocar tudo em prática, aquilo que a gente trabalhou nessa semana. Sobre o time, Marcelo, a gente viu que para início de trabalho você repetiu por dois dias, na quarta e na quinta-feira, só que ontem com algumas observações, alternativas, mudanças. É aquele time que iniciou ou mudou alguma coisa do seu pensamento, até pelo andamento do treino de hoje? Não, é o time que começou. Eu só criei as alternativas que eu possa vir a usar durante o jogo. Então é importante treinar também, para quando a gente pensar nessa alternativa, a equipe já esteja treinada e já esteja alinhada com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente quer. Gostei muito do treinamento e o importante foi a gente repetir a equipe durante a semana, dar o conjunto necessário e a gente criar as opções necessárias para que a gente possa fazer uma boa partida. Marcelo, uma das críticas que houve na última sexta-feira foi da questão de improvisação de lateral. Dessa vez não vai ter nada disso. É, por um lado a gente precisou improvisar porque o Julio estava lesionado. Eu já deixei claro que eu não considero o Iago lateral. O Iago se tornou lateral no Grêmio. O Iago eu conheço desde sub-13. O Iago sempre foi um meio atacante, com uma característica muito ofensiva, como a gente ia pegar uma equipe muito aguda lá em Belo Horizonte. Eu optei por uma melhor marcação com o Juliano, já que eu tinha perdido o Julinho. E realmente o Eldinho não tinha feito duas boas partidas. O Bruno vinha do grupo 2, ainda necessitava um pouco de tempo para poder iniciar uma partida, porque por mais que treine no grupo 2, não é a intensidade e o treinamento que você tem no grupo do dia a dia. Usei ele contra o Brasil de Pelota, não é uma necessidade, mas a gente viu naquele momento que ele ainda estava um pouco abaixo, que não aguentaria talvez uma intensidade de um lateral em 90 minutos. Então, quando aí se houve a necessidade do Eldinho não estar passando por aquele bom momento, a gente improvisar o Dudu ali. Mas eu sou um treinador que eu não gosto de improvisação. Se eu tenho um jogador na posição, eu vou utilizá-lo. E o Bruno teve uma sequência boa de treinamento, e agora eu entendo que ele esteja apto a suportar os 90 minutos, que é diferente uma intensidade de um lateral num jogo para um zagueiro. O lateral é muito intenso no jogo, então ele tem que estar numa plenitude da forma para poder suportar. Então, assim, a gente tendo os laterais que possam nos atender naquele momento, eu não vou usar de improvisação, eu vou usar o jogador da posição. É o que eu vou utilizar nessa partida, os dois laterais de ofício. Eu queria saber sobre dois jogadores. Primeiro, o Ferruge, isso foi um pedido seu para ele voltar para o time principal. Como e quando você pretende utilizar? E também sobre o Zé Love, como é que ele está pronto para jogar desde 90 minutos? Como é que vai ser com ele? Bom, vamos pelo Ferruge. Tivemos uma reunião na segunda-feira, foi colocado na mesa a possibilidade de reintegrar o Ferruge. O Ferruge foi um jogador que trabalhou comigo na Ponte Preta, eu o conheço muito bem, ele vinha de um período muito difícil da carreira dele, que era a lesão no tornozelo, tinha ainda muita insegurança no voltar a jogar ou não, e a gente teve uma sequência boa na Ponte Preta, fomos vice-campeões sul-americano, e o Ferruge, na final, foi considerado o melhor jogador da Ponte Preta. E dali ele foi para o Corinthians, fez mais um estadual e foi para o Corinthians. Então é um jogador que eu conheço muito bem dentro, fora de campo, mas quando eu cheguei no Figueirense, eu respeitei o que estava sendo feito, e com o tempo eu fui analisando aquelas nossas necessidades que a gente tinha para a competição, e é um jogador que vai qualificar e vai agregar muitos valores dentro da equipe. Se a gente tem dentro de casa esse jogador, a gente está ali pagando o salário do jogador, nós vamos utilizar o jogador. O Ferruge é jogador, que já passou pela Ponte Preta, Corinthians, Esporte, teve um bom momento aqui no clube. A carreira de todo mundo oscila, mas a gente tem que ter sabedoria para poder recuperar o jogador. Eu acho que o momento dele, ele está muito feliz, tivemos uma conversa muito franca com ele, ele está muito feliz, muito motivado, e ele está muito agradecido à reintegração dele, não só a minha, a toda o Figueirense, a instituição, que deu essa nova oportunidade para ele. O Ferruge, ele vinha treinando, claro, não com o grupo, mas ele já vai para esse jogo, ele está relacionado, e a gente, dentro da medida do possível, se precisar utilizá-lo, eu vou utilizar. Ontem eu já usei ele um pouco no time titular, para poder inserir ele um pouquinho no contexto tático, mas é um jogador que, com certeza, com a sua experiência, com o conhecimento pleno que ele tem no clube, ele vai nos ajudar na sequência da competição. Quanto ao Zé, eu fico muito alegre, muito feliz em ver o Zé voltar a jogar futebol. Eu tenho conversado muito com o Zé, uma pessoa que passa pela insegurança de até poder andar de novo ou não, a gente tem que olhar para esse cara diferente, a gente tem que olhar para esse ser humano diferente. O que o Zé passou nesses cinco meses, junto com a sua família, é uma coisa que a gente tem que parar e analisar. A gente não pode só analisar o jogador de futebol, a gente tem que analisar o marido, o pai, o chefe de família e o ser humano. O cara passou por uma insegurança terrível. Então, o clube, em nome do nosso presidente, deu todo o respaldo, todo o apoio para ele. Eu venho conversando com ele. O Zé já era para ter voltado contra o Oeste, mas, por um protocolo médico, ele precisou esperar mais um pouco. Então, o Zé vem treinando muito forte. E uma reunião que eu fiz com a preparação física e a fisiologia, nós optamos em iniciar o jogo com o Zé. Porque a gente entende que ele possa suportar, talvez, até os 90 minutos. Pelo fato de ele não atuar há cinco meses, mas o Zé vem treinando em alto nível já há dois meses. Ele simplesmente só não fez o jogo, mas já participou de coletivos, já participou de trabalhos intensos. Então, eu fico muito feliz em ver o Zé voltar a jogar futebol. Eu imagino o que passou há cinco meses na cabeça dele. E agora é uma alegria muito grande em ver o Zé de volta, fazendo aquilo que ele gosta, jogar futebol. Esperamos que ele faça aquilo que ele sabe fazer com muita facilidade, que são gols. É positivo. Às vezes a gente sofre com algumas críticas de não repetir a equipe, de não dar sequência, mas é inerente à minha vontade. Se eu puder ter aquela equipe que eu tenho em mente e repetir ela por dez jogos, eu acho que futebol é repetição. Só que eu venho sofrendo. Já cheguei aqui, eu já tinha algumas ausências, por exemplo. O Zé Love está voltando de lesão. O Julinho não foi utilizado no último jogo porque estava lesionado. Eu tenho jogadores importantíssimos. Meus dois laterais, teoricamente titular, que é o Dudu e o Lazzarone, estão no departamento médico. Marco Antônio e Jorge Henrique, que são jogadores vitais, estão no departamento médico. O Nicolas, que chegou, estreou bem, já não vai poder ir para esse jogo que está com um probleminha no tornozelo. Então, assim, eu estou sofrendo com esse problema. Nós temos 40 jogadores no elenco, quase, mas eu tenho sofrido de alguns jogadores muito, mas muito importantes, com ausências, por lesão. E isso eu não tenho a oportunidade de dar continuidade àquela equipe que eu tenho em mente, que seria titular na minha cabeça. Eu não consigo repetir uma equipe por problema A e por problema B em duas, três partidas. Então, a gente ainda busca a equipe ideal dentro da competição. Mas esse problema, esses fatores que têm nos atrapalhado na sequência da competição, não está me dando essa sequência que eu preciso justamente para ter uma equipe base, da conjunto, da sequência, da ritmo de jogo a essa equipe. Marcelo, a gente sabe que o Zé Lov joga tanto dentro da área como na beirada. A tua ideia é sobre dinâmica, a movimentação dele, do Enam, qual que é a ideia de isso? O Emerson é um cara muito antenado em Florianópolis, ele conhece muito tudo do Figueiredo. Eu não posso dar muita arma a esse competente treinador. Mas o Zé me dá essa flexibilidade de jogar dentro e fora da área. Eu posso usar ele só dentro, posso usar ele fora, posso usar ele flexível, aquele que joga dentro, se movimenta. Então, a equipe que a gente está formatando na cabeça para iniciar o jogo me dá essa oportunidade de ter uma boa movimentação, no sistema ofensivo. Esperamos ter uma equipe compacta, uma equipe competitiva. O Vila Nova vive um grande momento na competição. Eu conheço o adversário, trabalhei por lá mais de um ano. Eu conheço a competência do Emerson. É um treinador que voltou muito bem à Série B, fazendo um grande trabalho. Mas a gente precisa superar tudo e a todos. Precisamos prevalecer o nosso mando de campo. E essa vitória tem que sair a qualquer preço, que é o que a gente precisa nesse momento. Marcelo, pelo número de gols sofridos, 27, se diz o seguinte, a segunda pior defesa da competição. Mas até os jogadores ressaltaram isso para a gente. É uma responsabilidade do time inteiro, não só do setor defensivo. Ontem eu vi ele no treinamento, você separou o campo em três setores, fazendo o time jogar num bloco bem próximo. Passa por isso, pela marcação, está encaixada desde a primeira linha para a bola não chegar tão fácil lá atrás? Claro. A marcação, ela começa no nosso primeiro jogador na linha de ataque. Ele começa. Nós temos um trabalho feito que quem organiza a marcação e pressão é o nosso homem de frente. Ele que determina se o bloco vai subir, se o bloco vai ficar médio. Então, assim, isso tudo é treinado. A gente só espera que consiga levar isso para o campo. É verdade. Quando a gente, quando a gente, a gente não pode falar só o sistema defensivo, só o sistema ofensivo. A equipe é um todo. A gente começa a nossa marcação lá na frente e ela tem que funcionar. e o que a gente tem trabalhado bastante é a facilidade que as equipes adversárias têm saído da pressão. Quando a gente induz o adversário para o lado e pressiona, se você olhar o segundo gol do América Mineiro, o Rui domina a bola de costa, ele gira e ele enfia a bola no espaço e em nenhum momento é incomodado ali com a marcação. Então, foi uma coisa que a gente conversou, corrigiu bastante essa semana, trabalhando bastante para que a gente possa ter um pouco. São duas coisas que a gente precisa corrigir bastante. É uma intensidade maior no meio campo, na marcação, principalmente quando a gente induz o adversário para o lado. A gente precisa terminar aquela bola na pressão, a gente não pode deixar o adversário sair na pressão. E uma coisa que tem acontecido muito em casa, quando a gente propõe o jogo, que a gente precisa, o adversário joga em linha baixa, quando a gente retoma a bola, a gente não está conseguindo trocar três, quatro passes. A gente precisa qualificar o nosso jogo na retomada da bola quando a gente induz o erro do adversário. Então, eu trabalhei bastante isso essa semana, que a gente possa, na hora que tiver com a bola, ter a seleção de passe boa e a gente possa estar um pouco mais com a bola e construir melhor o time depois dessa retomada de bola da nossa marcação-pressão. Marcelo, qual o relatório que você recebeu da preparação física sobre o Lucas Silva? Você já sabe como que terá ele à disposição? Sim, positivo. Temos reuniões periódicas a respeito do Lucas. O Lucas vai necessitar pelo menos de mais 15 dias, porque mesmo ele treinando no México, ele vinha de uma férias. Lá no México eram as férias e ele já não fazia parte dos planos do clube dele, ele estava treinando com o personal. É muito diferente. Se a gente aqui no grupo 2 recebe os jogadores um pouco abaixo por não estar no dia a dia do treinamento, imagina um profissional. Mas a nossa previsão com o Lucas é o início do segundo turno. É um profissional que está se dedicando, que está se entregando bastante, ainda está na mão da fisiologia, já passando para a preparação física, mas eu acredito que contra o Goiás a gente já possa contar com o Lucas. e até o próximo turno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.